A Batalha de Midway é conhecida por ter sido o ponto de virada da Guerra do Pacífico, já que conteve qualquer tentativa japonesa de se expandir pelo Pacífico Central. No entanto, apesar dessa importantíssima vitória, os japoneses ainda conservavam a ofensiva no Pacífico Sul, e contavam com uma marinha muito poderosa. Os americanos precisariam de mais uma vitória decisiva para por fim aos planos do Império do Japão, e ela viria em Guadalcanal. Essa campanha, que durou cerca de seis meses, marcou o primeiro desembarque anfíbio dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Foi em Guadalcanal que o mito da invencibilidade do soldado japonês e do caça-zero foram destruídos. Foi nesta campanha em que os japoneses realmente passaram da ofensiva para a defensiva na guerra. Esta seria a primeira de muitas ofensivas dos Estados Unidos no Pacífico. Guadalcanal é o cemitério do exército japonês. Foi nesta ilha que a maré da Guerra do Pacífico começou a virar contra o Japão. Depois de Guadalcanal, os Estados Unidos avançariam imparáveis em direção a Tóquio, até a sua capitulação em 1945. Mas o que fizeram os Estados Unidos e o Japão travar em uma das batalhas mais sangrentas da guerra, em uma pequena e insignificante ilha do Pacífico? Este é o primeiro episódio da série A Campanha de Guadalcanal. Se você gostar deste vídeo, deixe o seu like, pois ajuda muito no crescimento do canal. No início de 1942, a ilha de Guadalcanal não era a preocupação mais urgente dos americanos. Quando a guerra começou, os Estados Unidos começaram a desembarcar em várias ilhas que ainda não estavam sob controle japonês. O objetivo dos americanos consistia em conter os japoneses, e fariam isso desembarcando e fortificando várias ilhas do Pacífico Sul. Os Estados Unidos não tinham nenhum plano de invasão ou contra-ataque ao Japão, já que havia um inimigo maior para lidar, a Alemanha. Portanto, as operações no Pacífico ficariam em segundo plano. De modo geral, a Europa vinha em primeiro lugar. E enquanto isso, os japoneses se expandiam imparáveis pelo Pacífico. Cabia aos americanos apenas escondê-los por um tempo até que Hitler fosse derrotado, para então voltarem as suas atenções para o Japão. Muitos estrategistas que estavam envolvidos com o teatro de operações do Pacífico não gostavam muito dessa estratégia defensiva. Os aliados estavam sofrendo inúmeras derrotas, e eles não sabiam quando poderiam tomar a ofensiva na guerra. Os japoneses tinham aleijado a frota americana no Pacífico com o ataque a Pearl Harbor, e tinha praticamente expulsado a Grã-Bretanha do Oceano Índico com a conquista de Singapura e a destruição do Repulse e do Prince of Wales. Um contra-ataque ao Japão poderia ser uma ótima forma de restaurar o moral do país e das forças armadas, mas ainda não havia oportunidade para tal operação. Até que em junho de 1942, os americanos conseguiram uma vitória decisiva em Midway, e o Japão perderia toda a vantagem que tinha conseguido com o ataque a Pearl Harbor. A batalha de Midway equilibrou as forças entre os beligerantes, e a frota japonesa estava paralisada. A chance do tão sonhado contra-ataque chegou, e os homens encarregados das operações no Pacífico queriam aproveitá-la. Havia três personalidades importantes que defendiam uma rápida ação contra os japoneses logo após a vitória em Midway. O primeiro deles era o general Douglas MacArthur, provavelmente o mais famoso entre eles, principalmente por conta de sua fuga das Filipinas. O segundo era o almirante Ernest King, comandante-chefe da Maria dos Estados Unidos no Pacífico. Um homem rude, sem senso de humor, e muitos diziam que ele fazia barba com um maçarico. O último era o almirante Chester Nimitz, um oficial eficiente e experimentado. Houve muitas discussões sobre as táticas a serem empregadas no Pacífico. Com a vitória em Midway, a oportunidade de um contra-ataque chegou, e eles não queriam desperdiçá-la. Mas havia uma questão a ser resolvida. Onde eles atacariam o Japão? No norte, a presença japonesa nas Aleutas, apesar de preocupante, não se mostrava muito perigosa, e uma ofensiva na região teria um ganho estratégico muito pequeno. No Pacífico Central, a Maria do Japão, apesar de paralisada, ainda era vista como um oponente forte demais para ser derrotado. E com o fracasso em Midway, os Estados Unidos não esperavam nenhuma ação japonesa nessa região. Sobrou então o Pacífico Sul, onde os japoneses eram uma séria ameaça para a Austrália. O almirante King e o general MacArthur então apresentaram planos diferentes para o contra-ataque ao Japão a partir do Pacífico Sul. MacArthur tinha planejado uma ofensiva direta contra Rabao, a principal base japonesa na região, mas seria um ataque muito arriscado e teria que envolver muitas aeronaves para o seu sucesso, ou seja, muitos porta-aviões em águas japonesas. A base japonesa de Rabao era muito poderosa. Um contra-ataque começando por essa região seria muito perigoso e poderia colocar os seus navios em grande perigo. Portanto, o seu plano não foi aprovado. Já o almirante King pensava diferente, e para ele seria mais interessante subir lentamente as Ilhas Salomão para chegarem até Rabao, eliminando as bases aéreas do inimigo enquanto avançam. Então, King propôs uma ofensiva que envolvia a conquista de duas ilhas que poucos sabiam o nome, Tulague e Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, que estavam sob domínio japonês. Os japoneses haviam instalado em Tulague um porto e uma importante base de hidroaviões. Seria um ótimo alvo para começar uma investida contra o inimigo em direção a Rabao. Mas a principal razão de King para iniciar a ofensiva nestas ilhas eram as recentes transmissões que ele havia recebido dos vigias costeiros de que os japoneses tinham iniciado a construção de um campo de pouso em Guadalcanal, em julho de 1942. Ora, em Tulague havia uma importante base de hidroaviões, e em Guadalcanal estava sendo construído um campo de pouso. Estes eram os melhores lugares para se iniciar o contra-ataque ao Japão no Pacífico. E depois de muitas discussões, o plano foi aprovado. Mas havia um problema. Os japoneses estavam quase terminando o aeródromo. Se uma invasão fosse acontecer, tinha que ser o mais rápido possível, antes que os japoneses começassem a operar aviões ali. Então, a operação ficou marcada para o dia 1º de agosto, e seria comandada exclusivamente pela marinha. Mas havia um outro problema. Ninguém sabia nada sobre Guadalcanal. Guadalcanal faz parte das Ilhas Salomão, e mede cerca de 150 quilômetros de extensão, por 50 quilômetros de largura. Por fora, era uma bela ilha, mas por dentro, era um pântano venenoso, uma selva densa e cheia de insetos que se alimentavam de sangue humano e transmitiam doenças. Quando fazia calor, Guadalcanal era úmida. Quando chovia, era encharcada e fria, e toda sua vegetação se tornava mole e gosmenta ao toque. Não havia nada de encantador e amável na ilha. Estas foram as palavras de Martin Clements, um oficial distrital britânico que passou os três últimos anos nas Ilhas Salomão, e que estava em Guadalcanal desde janeiro de 1942. Antes da ocupação japonesa, Guadalcanal era de administração britânica. O trabalho de Clements não era só de administrar a região, mas também de servir como vigia costeiro da ilha, com o objetivo de relatar aos aliados qualquer movimentação dos japoneses na região. Alguns observadores costeiros australianos também estavam na ilha para executarem essa tarefa. Guadalcanal, uma ilha com uma selva traiçoeira e cheia de mosquitos e doenças. Os japoneses não teriam se interessado por este lugar se não fosse por um fator muito importante. Guadalcanal possuía em sua face norte a mais bela planície das Ilhas Salomão. É fácil transformar uma planície em uma pista de pouso. Outro ponto estratégico de Guadalcanal é que ao norte dela estava a ilha de Tulagi. Em maio de 1942, os japoneses, visando conquistar Port Morrisby, tomaram esta pequena ilha e instalaram ali uma base de hidroaviões. A conquista de Port Morrisby não foi para frente, já que os japoneses foram barrados pelos americanos na Batalha do Mar de Coral. Mas Tulagi permaneceu sob controle japonês. Portanto, temos uma ilha com uma vasta planície e próximo a ela, há uma importante base japonesa. Era o lugar perfeito para construir uma pista de pouso. Portanto, os japoneses iniciaram os preparativos para sua construção. No dia 28 de maio, os japoneses desembarcaram em Guadalcanal, e Martin Clemens e alguns nativos leais a ele tiveram que transferir o seu posto mais para o interior da ilha, de onde continuariam vigiando as ações dos japoneses. As forças japonesas ali presentes eram praticamente simbólicas, mas qualquer tentativa de resistência dos nativos seria inútil, e Clemens os advertia a não colaborarem com o inimigo. Ele continuava monitorando os japoneses, mas ainda não tinha ideia de seus planos na ilha. Até que no dia 1º de julho, ele viu mais japoneses desembarcar em Guadalcanal, e nos dias seguintes, começaram a construir ali um campo de pouso. Clemens rapidamente enviou uma mensagem para os aliados, informando a ação dos japoneses, mas para ele, era apenas mais uma mensagem como qualquer outra. Mal sabia ele que esta notícia havia chocado o estado maior conjunto dos Estados Unidos. Clemens havia feito seu trabalho, mas agora ele não podia fazer mais nada. Ele não tinha como saber os planos dos Estados Unidos, e restava a ele apenas esperar e torcer para que os americanos estivessem planejando invadir a ilha. O campo de pouso em Guadalcanal seria de suma importância para as operações do Japão no Pacífico Sul. No entanto, o almirante Mikawa, comandante da 8ª Frota, acreditava que a construção desse aeródromo chamaria a atenção dos americanos, e que eles poderiam invadir a ilha e tomá-lo antes de sua conclusão. Mas os grandes comandantes da marinha não o escutaram. Eles acreditavam que os Estados Unidos não planejariam um contra-ataque sério antes de 1943. Portanto, limitaram bastante as suas forças na ilha. Eles também não estavam completamente a par do fracasso em Midway, já que a marinha estava tentando esconder a sua derrota. Essa ignorância dos grandes líderes japoneses custaria caro. O Almirante King conseguiu fazer com que a contra-ofensiva ao Japão fosse de completa responsabilidade da marinha. Portanto, os responsáveis pela missão seriam o Almirante Chester Limits e o chefe da marinha dos Estados Unidos no Pacífico Sul, o comandante Robert Gormley. Gormley não estava a par das discussões, e foi pego de surpresa quando ficou sabendo dos planos em Guadalcanal. Por se tratar de um desembarque anfíbio executado pela marinha, os protagonistas dessa operação seriam os fuzileiros navais, os chamados Marines. Gormley escolheria o responsável pela missão, o comandante da primeira divisão de fuzileiros navais, Alexander Vandegrift, um homem calmo e cortês da Virgínia, e que tinha mais de 35 anos na ativa. Vandegrift também foi recebido de surpresa pela notícia, e disseram a ele que a operação ocorreria em 5 semanas, e que precisava se preparar o mais rápido possível. A sua divisão estava espalhada pelo Pacífico, e ele não esperava ser chamado para entrar em ação antes de 43. E agora, tinha aí possível tarefa de reunir todas as suas forças, materiais e suprimentos para então realizar um desembarque anfíbio, algo que os Estados Unidos não faziam desde 1898, na Guerra Hispano-Americana. Tudo isso em menos de 5 semanas. E para piorar a situação, ele tinha que correr às pressas para descobrir qualquer coisa sobre Guadalcanal. Ninguém parecia saber nada sobre Tulague ou Guadalcanal. Qualquer relato servia, e não tinha o tempo para analisarem todas as informações. Quando desenharam o mapa da ilha, baseado nos relatos de pessoas que já estiveram nas Ilhas Salomão, ele era tão sumário, que de acordo com as palavras de Robert Leck, parecia que os Marines iriam desembarcar na Lua. Vandegrift precisava do apoio aéreo para a invasão, ou seja, de porta-aviões. Essa força seria composta pelo Enterprise, o Saratoga e o Wasp, que formariam a Task Force 61, comandada pelo vice-amirante Frank Fletcher, que se tornou conhecido pelas suas operações na Batalha do Mar de Coral. Fletcher em nenhum momento se mostrou contente com essa missão. Para ele, seria muito arriscado levar os seus porta-aviões para águas japonesas. Vandegrift conversou com Fletcher dizendo que precisava de apoio aéreo por pelo menos 5 dias, o que ainda seria pouco, mas Fletcher disse que não arriscaria seus porta-aviões por mais de dois dias. Mas depois de muita discussão, ele concordou ir se retirar no terceiro dia. Esta seria a primeira contra-ofensiva norte-americana no Pacífico. Os preparativos estavam longe de estarem prontos, e havia muito o que ser feito, como desembarcar os homens na Nova Zelândia, de onde eles se organizariam para o ataque, descansá-los, distribuí-los em unidades de combate, reembarcá-los, descarregar o material, preparar a Operação Ofíbia, treinar o desembarque, e tudo isso no maior sigilo possível. Com o passar dos dias, se tornou evidente que a operação não poderia ser iniciada no dia 1º. Portanto, o desembarque foi adiado para o dia 7 de agosto. O plano de invasão foi decidido, e haveria dois desembarques, um em Guadalcanal, e os outros na ilha de Tulagi e Gavuto Tanabogo. Em Guadalcanal, a área que Vandegrift queria capturar estava centralizada em torno do campo de pouso, o chamado Lougapoint, já que possivelmente os japoneses teriam instalado ali posições defensivas para proteger a pista. Mas se esperava que as forças japonesas em Guadalcanal fossem mais discretas. Portanto, destinou as suas tropas mais treinadas para Tulagi, onde se esperava encontrar maior resistência. Essas informações foram dadas pelos vigias costeiros, e seria de grande valia. Em Tulagi, Vandegrift designou o Brigadeiro-General Rupertus, que lideraria o Grupo Yoke, composto pelo 1º Batalhão de Raiders, o 1º Batalhão de Paraquidistas, e o 2º e 5º Regimento de Fuzileiros Navais, estas que eram consideradas as melhores unidades. Já em Guadalcanal, o próprio Vandegrift lideraria o Grupo X-Ray, contendo o restante da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, e quaisquer tropas especiais e de serviço. O apoio aéreo ficaria responsável pelos porta-aviões Enterprise, Saratoga e Wasp, praticamente toda a força de porta-aviões dos Estados Unidos no Pacífico. Fletcher não gostava nada dessa operação. Ele a considerava como muito perigosa para seus porta-aviões, e sempre lembrou Vandegrift de que a sua missão era apenas de apoiar o desembarque e se retirar em seguida. Ele não pretendia ficar ali por muito tempo. A força de ataque contava com 89 navios e cerca de 19 mil Marines. Seria a maior frota de invasão jamais vista até então. A operação exigia rapidez, e Vandegrift conseguiu fazer o que podia em pouco tempo, mas tinha que lidar com as consequências de mobilizar tantos homens e recursos em tempo recorde. As condições das embarcações, por exemplo, eram péssimas, principalmente a respeito da higiene. O moral das tropas não era elevado, e para agilizar ao máximo a operação, os homens foram autorizados a levarem somente o que fosse necessário para a luta, e tiveram que abrir mão de muitos recursos. Quando os navios partiram da Nova Zelândia, quase metade dos suprimentos originais ficaram para trás. Mas eles conseguiram partir pontualmente. No dia 22 de julho. Eles se encontraram com os porta-viões de Fletcher no dia 26. Dois dias depois, os americanos ensaiariam o desembarque em Koro, nas ilhas Fiji, sem que os japoneses descobrissem. Mas as condições de tempo eram péssimas, e o ensaio foi um desastre total, e tiveram que cancelá-lo antes de terminarem. Os Estados Unidos ainda não estavam realmente preparados para um desembarque tão importante. A operação estava marcada para o dia 7 de agosto, e com tantas condições adversas, como o ensaio fracassado, e com um plano de invasão baseado em um mapa, que dificilmente dava para chamar aquilo de mapa. Será que o primeiro desembarque dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial seria bem sucedido? No próximo episódio, falarei sobre o desembarque dos Estados Unidos em Tulagi e Guadalcanal, na perspectiva americana. E no terceiro episódio, o mesmo evento, mas na perspectiva japonesa. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho, e não perca os próximos episódios. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima!